Fala pessoal, muito prazer, Franklin Rocha aqui falando, direto ao ponto, sem enrolação, eu canto música simples. Se eu aumento a voz, você faz beicinho e chora baixinho, diz que emoção dói seu coração. Já não acredito, se você chora dizendo me amar, sei que na verdade, carinhos você quer ganhar. Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você no meu coração, quero ver você fazer manha então. Não, presa no meu coração, quero ver você, meu bem, já não precisa falar comigo, nem goza assim. Se eu aumento a voz, você faz beicinho e chora baixinho, diz que emoção dói seu coração. Já não acredito, se você chora dizendo me amar, sei que na verdade, carinhos você quer ganhar. Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você no meu coração, quero ver você. Fazer manha então, presa no meu coração, quero ver você.